Acadêmica de Odontologia Mariana Zanferrari, de 34 anos, residente no município de Rolim de Moura, após receber alta na segunda-feira, dia 27, gravou um vídeo alertando e comemorando por ter se curado da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Eu tenho 34 anos, sou hipertensa e em 2017 eu tive pré-embolia pulmonar. Os meus primeiros sintomas do Covid foram uma leve tosse e uma irritação na garganta. Já no segundo dia eu tive muita dor no corpo e comecei a ter febre alta. E no terceiro dia eu estava com muito cansaço, muita dor na panturrilha. Foi quando eu fui atendida pelo doutor Sérgio. E o doutor Sérgio já de imediato viu que algo não estava dentro do esperado para o terceiro dia do sintoma. E ele fez o exame de sangue, decidiu fazer a coleta. E logo no final da tarde veio como resultado o meu PCR já em 95, o meu dímero D em 1042, o meu fibrinogênio em 450 e a minha feitina normal. Fora os outros exames que tinha, como queratinina, potássio, sódio, o hemograma completo, né? Todos alterados. Mas os principais resultados foram esses. De imediato ele decidiu me internar em casa, né? Foi uma decisão que trouxe muito conforto para mim, né? Porque eu estava em um ambiente familiar, sendo cuidado pela família, né? Sendo amparada emocionalmente pela família. O doutor Sérgio entrou com o protocolo do Tazocin, tomava de 6 em 6 horas, o Tazocin. E entrou com o Kleksane de 60 miligramas e eu tomava de 12 em 12 horas. No sétimo dia de tratamento já, eu entrei na síndrome de ativação macrofágica. Quando o doutor Sérgio decidiu entrar com o corticoide, eu tomei 40 miligramas de corticoide de dexametasona no primeiro dia. Eu tomei 20 miligramas de 12 em 12. E a partir do segundo dia, eu tomei 20 miligramas por dia. No oitavo dia, começou a falta de ar, um peso no pulmão, um peso no peito, uma dificuldade para poder respirar. Foi quando o doutor Sérgio prescreveu para mim o auxílio do oxigênio para dar conforto na respiração. E a minha saturação começou a cair. Minha pior crise de saturação foi uma simples ida no banheiro. E a minha saturação chegou a 87, o meu batimento a 145 por minuto. Nós iniciamos o tratamento com o meu PCR 95, que foi na quinta-feira, né? Na quarta, quinta-feira. Na quarta veio o resultado do meu PCR. E na quinta-feira iniciamos a medicação. Na terça-feira, meu PCR estava em 22. Porém, na quarta-feira, ele voltou a subir para 37. Foi quando o doutor Sérgio alterou a medicação. Eu tomei 30 doses de Tazucin. Depois ele alterou para o Cefepin e o Amicacina. Eu tomava um por dia, só que eu tomava uma grama de Amicacina por dia. E deu continuidade ao Coticoide e ao Clexane. Após a troca do antibiótico, que ele fez a troca do Tazucin e acrescentou o Cefepin e o Amicacina, as taxas começaram a baixar até mais do que a gente esperava. Ele acreditou que na segunda, minhas taxas já estariam... Na quarta, minhas taxas estariam já zeradas. E, graças a Deus, na segunda, a minha taxa normalizou. E eu fiz o uso de uma semana do oxigênio. Para mim foi essencial, porque a minha estouração não segurava sem o oxigênio. Eu tive até que colocar um cilindro também dentro do banheiro, porque eu não podia ficar nem um tempo sem o oxigênio. No total, foram sete dias de oxigênio. E na segunda-feira, o doutor Sérgio me passou um exercício de soprar dentro de uma garrafa com água. Uma garrafa de dois litros. Ele pediu para eu colocar 25 centímetros de água e soprar por três vezes para começar o desmame do oxigênio. Enfim, isso para mim foi essencial para poder deixar o oxigênio, para poder desmamar o oxigênio. E chegando no 17º dia de internação, todas as minhas taxas estavam normalizadas. Eu mantive a internação até o 18º dia para completar o ciclo da medicação. E para completar o protocolo, agora eu tive auto no domingo, completando os oito dias de internação em casa. E ele vai fazer agora o acompanhamento a cada três dias, nos primeiros 15 dias. E nos outros 15 dias, a cada cinco dias, o acompanhamento com os exames. Monitorando o PCR, fibrinogênio, aferritino, dimerudê, hemograma, enfim. Todos os exames que são necessários. No meu caso, que o meu caso evoluiu para a infecção pulmonar e trombose. E tudo isso em casa, que para mim foi de... Eu tinha muito medo de ir para o hospital, não queria. Mas estar em um ambiente familiar, eu acho que ajudou muito na minha recuperação. Foi muito importante para mim o fato de ser internada em casa, me recuperar em casa, no ambiente familiar. E tive todos os cuidados que eu teria no hospital, né? Com as medicações, com as enfermeiras, né? Com todo... Foi uma força tarefa. De vários profissionais, né? E graças a Deus eu estou aqui para contar. Diga, diga, fala aí a notícia, diga. O amanhã é o meu último dia internada. Está de alta amanhã. Aí, ó. Amanhã até meia noite só. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.